Pantanal, 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 Pantanal Esse é o baile do Pantanal, na zona sul tem que respeitar Não adianta peitar que vai ficar sem peito Quando escuta o beat, tu já fala que é hit É o DJ Joel Mix, é o DJ Joel Mix Caralho, Fudeu Ela tá cheia de barra, cheia de gracinha, essa novinha é fogueta Ela tá cheia de barra, cheia de gracinha, essa novinha é fogueta Ela juntou todas as amigas e foi pro baile da Intoncena Ela juntou todas as amigas e foi lá pra Intoncena Caralho, rebalho, cadeira lenta, pique cadeira lenta Joga na cara e cadeira lenta, no baile da Intoncena Joga na cara e cadeira lenta, novinha é fogueta No baile da Intoncena O baile da bachada é aqui no Pantanal As novinha tá louca, louca pra sentar no pau O baile da bachada é aqui no Pantanal A novinha tá louca, louca pra sentar no pau Vai sentar no pau, vai sentar no pau O baile mais conhecido da sua é no Pantanal Vai sentar no pau, ela vai sentar no pau O baile mais conhecido da sua é no Pantanal Vai, vai, vai mulher solteira, joga o rabão pro alto Só quem tá louco de droga, joga o dedinho pro alto E as putas sarra na goc, no baile do deval Vai, 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 joga o dedinho pro alto Vai, 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 joga o forzinho pro alto E as putas sarra na goc, no baile do deval Desce com a Tcheca no pinto Desce com a Tcheca no pinto No Pantanal da Zona Sul Aqui na Rua 5 Desce com a Jota no pinto Desce com a Tcheca no pinto No Pantanal da Zona Sul Aqui na Rua 5 Ela sarra de mim, sarra de mim Tem sarrando dos meninos Sarra de mim, sarra de mim Tem sarrando dos meninos No Pantanal da Zona Sul Aqui na Rua 5 No Pantanal da Zona Sul Aqui na Rua 5 Sabe o que a bandida gosta? É de bandido mau que te dá surra, de piroca e faz só chota, passa mal Então cai com a xereca, xereba no pau Então cai com a xereca, xereba no pau Então cai com a xereca, xereba no pau No baile do Pantanal, no baile do Pantanal Sem compromisso é fato, ela só quer curtir No baile da Dourados, ela vai dar pra mim Sem compromisso é fato, ela só quer curtir No baile da Dourados, ela vai dar pra mim Sem compromisso é fato, ela só quer curtir No baile da Dourados, ela vai dar pra mim Joel Miki está tocando e ela vem jogando Joel Miki está tocando e ela vem Vem jogando esse bombom No baile do Pantanal, Pantanal da Zona Sul Vem jogando esse bombom No baile do Pantanal, Pantanal da Zona Sul No baile do Pantanal, Pantanal da Zona Sul No baile do Pantanal, Pantanal da Zona Sul Vem jogando esse bombom No baile do Pantanal, Pantanal da Zona Sul Pantanal, 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 Pantanal Quando escuta o beat, tu já fala que é hit É o DJ Joel Mix, é o DJ Joel Mix No baile do Pantanal, 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 Pantanal No baile do Pantanal, Pantanal, Pantanal